Na casa de Robson Alves, de 32 anos, a polícia encontrou pequenas porções de maconha, balança de precisão, papéis que eram usados na falsificação de diplomas e até os anúncios impressos que eram entregues na região de escolas. O diploma falso era anunciado também pela internet, de forma escancarada. Ele fazia os anúncios do diploma falso que você conseguia essa conclusão rapidamente em 24 ou 48 horas. O diploma falso custava entre 500 e 1.200 reais. Quanto mais alto o nível de escolaridade, mais caro era. O suspeito disse à polícia que do ano passado para cá vendeu cerca de 40 certificados. E tinha até uma facilidade no pagamento. O cliente podia pagar parcelado com cartão de crédito. A imagem registrada por um agente de polícia mostra Robson encostado em um carro e entregando um documento. Depois ele recebe dinheiro. Foi apreendido materiais eletrônicos, que o contato com eles, com os clientes e com esses possíveis falsificadores era através de internet, ou seja, tanto nas redes sociais como também através do WhatsApp. E todo esse material foi apreendido para a gente identificar agora os possíveis clientes e também outras pessoas que estejam aí na prática deletiva como partícipes. Robson já cumpriu pena por tráfico de drogas, roubo e estelionato. Estava em regime aberto e cometendo outros crimes. Agora, além de perder a regressão de pena, vai responder por falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica e de novo por tráfico de drogas. Quem comprou o diploma falso também será investigado. E é esse o próximo passo da investigação. Os clientes podem responder pelo uso de documento falso, uma vez que eles tinham ciência que esses certificados eram falsificados.